O Gabriel, eu falei uma coisa para ele ontem que eu não posso repetir, né? Eu falei que ele está guiando muito, mas não foi muito que eu falei. Nós conseguimos, eu com o André, montar uma equipe sensacional. Nossos engenheiros são de primeira linha. Talvez nós tenhamos os melhores engenheiros da categoria. Talvez, é ruim afirmar isso. Mas eu acho que nós montamos a melhor equipe hoje da Stock Car. É, veio o que faltava, veio esse título da Stock Car, que eu passei perto há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e agora nós conseguimos. Agora veio, espero que seja o primeiro de outros, de muitos. Cara, é a sensação de dever cumprido, é relaxar, porque o nível de tensão é muito alto, entendeu? Ainda mais para um velho, né, cara? E aí A CIDADE NO BRASIL